Para começar a comparação, o iPhone XR é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S21 Ultra é um aparelho 5G Dual SIM com 16,5 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o iPhone XR tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do S21 Ultra, temos display infinito de 6,8 polegadas Quad HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 40 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone XR, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S21 Ultra traz a câmera principal quádrupla de 108, 12, 10 e 10 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone XR foi lançado com o sistema iOS 12 e processador hexa-core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o S21 Ultra vem com Android 11 e processador octa-core ligado com 12 ou 16 GB de RAM. Além da bateria 2.942, o iPhone XR tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S21 Ultra conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone XR são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S21 Ultra são a compatibilidade com o S-Pen, as câmeras com foco a laser, estabilização óptica e zoom de até 100 vezes e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho